Ah, o Natal! Uma das datas mais esperadas do ano, não é mesmo? Data em que se comemora o nascimento de Jesus e onde tradicionalmente há trocas de presentes. Aí surge uma importante figura, o Papai Noel. Que recebe as cartinhas das crianças para presenteá-las. A campanha Papai Noel dos Correios existe há 33 anos aqui no Amazonas. E as crianças que escreverem as suas cartinhas podem enviar para qualquer agência dos Correios aqui na capital. O Papai Noel já começou a receber algumas cartinhas e ele também ganha o apoio de padrinhos para lá de especiais. O Papai Noel dos Correios vai receber as cartinhas de crianças em situação de vulnerabilidade social com idade até 10 anos. E de seis escolas públicas do Amazonas até o quinto ano do ensino fundamental até o dia 10 de dezembro. Os pedidos poderão ser entregues por meio do site blognoel.correios.com.br. Quem tiver interesse em adotar uma cartinha neste Natal pode apadrinhar uma criança até o dia 14 de dezembro. Basta se dirigir a qualquer uma das agências dos Correios em Manaus. A entrega de presentes deve ser feita presencialmente também na unidade dos Correios mais próxima, informada pelo blog da campanha, até o dia 14 de dezembro. É necessário que os presentes estejam identificados com as informações da cartinha e o nome da criança. Todas as unidades dos Correios aqui na capital, são 17 unidades, estão aptas a receber os presentes e receber as cartinhas para a posterior adoção. A entrega é feita pelo Papai Noel dos Correios. Pessoalmente faz a entrega às crianças. É um momento assim especial e de muita emoção. É um simples gesto que vai fazer a diferença no Natal de muitas crianças. Muito trabalho, muitos presentes, mas o melhor de tudo é acreditamos no que fazemos, principalmente porque é com amor. Oi, criançada! Feliz Natal! Ho, 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 ho! Tchau, 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 tchau Abertura